Olá, no Justiça Viva de hoje, vamos falar sobre as origens e os desafios do Supremo Tribunal Federal. A história do STF confunde-se com a própria trajetória da República. Instalado em 1891, o Tribunal nasceu com a nobre tarefa de fazer o controle de constitucionalidade das leis do país. Mas o processo de consolidação do Supremo não foi nada fácil. Sua independência foi objeto de duros e sucessivos ataques ao longo de diferentes períodos históricos. A resistência de parte de seus membros, com o importante apoio de setores sociais, garantiu sua sobrevivência e afirmação institucionais. Por fim, a Constituição de 88 deu ao Supremo o que faltava para que ele consolidasse seu papel de garantidor dos direitos fundamentais dos brasileiros. E a Corte tem buscado cumprir sua função, apesar das críticas e do seu enorme desafio de solucionar questões complexas que afligem toda a sociedade. Para falar sobre a criação, presente e futuro da Suprema Corte, convidamos o ex-presidente do STF, ministro Ayres Brito, o professor Diego Werneck Arguelles, pesquisador da FGV Direito Rio, e o jornalista Felipe Recondo, sócio fundador do Portal Jota. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Ministro Ayres Brito, há vários registros na história brasileira que mostram que, sobretudo, desde 1891, quando o Supremo é instalado, até os governos militares, o tribunal teve uma postura muito subalterna ao Poder Executivo. O que há de verdade e o que há de exagero nessa constatação, ministro? É, meio termo aí, não é bem assim, eu não assino embaixo, totalmente. O Poder Executivo no Brasil sempre foi muito forte. Basta lembrar, florianismo, getulismo, carlismo, sarneísmo, e por aí vai. As nossas instituições têm sido historicamente fracas. A vida oficial não tem gravitado em torno das instituições. Elas são o reino da impessoalidade, da permanência, da objetividade. Tem gravitado em torno de personalidades, de pessoas. Fulano, Beltrano, Cicrano. Não há certa fulanização, superando o senso ideal de institucionalidade. O que levou Rui Barbosa a dizer, por exemplo, salvação sim, salvadores não. Repetindo o Brecht. Aliás, Brecht repetiu o Rui Barbosa. Quando Brecht diz, triste de um povo que precisa de heróis, que precisa desse tipo de liderança. Uma liderança que dá na formação de um grupo cujo elo de pertencimento é a fidelidade pessoal, canina e não programática. Ninguém encarna ideais e sim interesses ocasionais. É preciso fazer um esforço também para voltar no passado. O Executivo no passado, se hoje o Executivo é muito forte, no passado era mais forte ainda. E o Supremo era uma instituição relativamente nova. Apesar de ter vindo de uma estrutura do Império já, mas também estava aprendendo a lidar com seus poderes. Então, houve ali um aprendizado de 1891 para frente, mas em alguns momentos sim. Inclusive, há acusações de advogados, de políticos da época, dizendo de subserviência do Supremo. Quando se diz que o Supremo foi o poder que mais faltou à República, João Mangabeira diz, é uma provocação que os ministros do Supremo, mesmo de hoje, têm que responder. Agora, às vezes, se toma parte pelo todo. Você pega alguns ministros, digamos, mais próximos do poder, e você generaliza e diz que é a instituição como um todo. É uma contaminação, né, ministro? E não é bem assim. Essa questão da nomeação dos ministros, dos critérios de nomeação do ministro, agora é um objeto de deliberação do Parlamento. Nós temos aí a CCJ da Câmara, aprovou recentemente uma proposta de emenda constitucional, criando o limite de 10 anos para o mandato dos ministros. Como é que os senhores veem essa questão da interferência, entre aspas, ou verdadeiramente do Executivo, nesse processo? É possível dizer hoje que o formato vitalício para cargos de ministros e judiciários necessite mesmo de substituição por mandato. É possível a essa altura. Porque, teoricamente, está certo, mas, na prática, não é tão certo assim. Eu digo, teoricamente, pelo seguinte. O princípio da separação dos poderes, ele compreende, tem dois conteúdos, é um continente com dois conteúdos, harmonia e independência. O primeiro momento é da harmonia dos poderes. Vem o presidente da República, toma a iniciativa, indica ao Parlamento, mais de perto ao Senado, vamos ficar no Supremo, para facilitar. Um candidato a ministro do Supremo. Muito bem. O Senado se reúne por duas instâncias e, de ordinária, aprova o nome. Dois poderes, harmonia dos poderes. O presidente da República, diante da aprovação do nome do seu indicado lá no Senado, baixa o decreto de nomeação do ministro do Supremo. Entra em cena um terceiro poder, harmonia dos poderes. O próprio Supremo para dar posse. Muito bem. Consumar da posse, teoricamente, o que deve haver? Sai do palco o princípio da harmonia dos poderes e entra em cena o princípio da separação dos poderes. O ministro não deve nada a quem o nomeou. Ele é amigo do direito e não de quem o nomeou. Ele é amigo do Brasil, institucionalmente. Então, ele tem que ter a coragem de assumir sua independência. Está perfeito, teoricamente. Agora, na prática, há disfunções. E há pessoas que não têm essa coragem de assumir a própria independência. Então, para evitar isso, por que não partirmos para... Como Portugal fez? Experimentar o modelo do mandato fixo. Acho que tem também uma questão de como é que um modelo criado num outro lugar, com outras expectativas, funciona com uma dinâmica política diferente. No caso dos Estados Unidos, quando isso é adotado também para o Judiciário Federal, a premissa é de que os políticos, o presidente, a Câmara e o Senado, sempre vão estar em conflito. Eles raramente vão ter interesses convergentes, eles vão estar sempre vindo de pontos diferentes e, portanto, um depender do outro para aprovação, a aposta era de que nunca vai sair ninguém nem muito alinhado com cá, nem muito alinhado com lá. Esse sistema, então, tenderia a produzir indicações mais moderadas. Agora, se você tem uma dinâmica política que é gerada dentro de um sistema desses, em que, de alguma forma, tem acordos políticos que atravessam esses interesses que deveriam ser contrapostos, se você tem senadores e presidente em vários momentos da história brasileira com interesses que são indistinguíveis, o check and balance fica enfraquecido. Então, isso não é tanto um problema, talvez, do modelo, mas da dinâmica política que se criou dentro desse modelo, que pode não ser a melhor. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, Cidadão Brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva falando sobre o papel do Supremo Tribunal Federal. Professor Diego, apesar das críticas que vem recebendo, o fato é que a Suprema Corte tem tido um papel central na afirmação dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. Na sua opinião, quais são os aspectos positivos da atuação da Suprema Corte e quais são as lacunas do Tribunal no cumprimento dessa função, dessa nobre função de guardião da Constituição Federal? Desde 88, o Tribunal tomou decisões muito importantes na esfera de direitos fundamentais, algumas com a participação do ministro Brito. Acho que, inclusive, a geração do ministro Brito no Tribunal é responsável por boa parte desses casos que marcam a memória recente do Supremo como protetor de direitos fundamentais. Então, por exemplo, há alguns anos, aquela importantíssima decisão da qual o ministro Brito foi relator da DPF 132, onde não estava uma afetiva. Mas a crítica, que me parece importante a ser feita, é os temas que o Tribunal não enfrentou desde 88. Tem um certo descompasso. Se você olha a aposta que o constituinte faz em 88, aquela primeira geração de ministros é muito acanhada. Provavelmente, a melhor explicação, me parece, para isso, é pessoas que viveram uma outra era em termos do que se esperava do judiciário, em termos do que significa ser um juiz constitucional. Fizeram uma espécie de transição. Uma geração transicional. Como sabemos, o Brasil não trocou o seu Supremo Tribunal Federal em termos de composição durante a transição para a democracia. E eu acho que, mesmo que essa mudança interacional já tenha acontecido, um desafio para o tribunal me parece ser ainda explicar por que enfatizar certos temas, mesmo em direitos fundamentais, enfatizar certos temas, mas não outros. Há muitas questões difíceis e espinhosas envolvendo direitos irrespeitados e previstos na Constituição de 88 que ainda estão, digamos, na pauta atrasada do tribunal. Eu concordo com o professor Werneck de que quem viveu uma outra época pré-Constituição de 88 experimenta uma certa dificuldade para vivenciar a outra. É natural. Mas também é uma outra explicação, a meu juízo. É que essa Constituição foi muito novidadeira, trouxe muitos princípios. Ela é materialmente expandida. O fenômeno da constitucionalização do direito no Brasil talvez comece propriamente com essa Constituição. E é novamente um aprendizado, não é, ministro? As pessoas tiveram que aprender o que era a Constituição de 88, os ministros daquela época. Exatamente o que eu quero dizer. Houve uma apropriação cognitiva dos novos institutos e instituições gradual, lenta, muito tímida. Institutos novos, revolucionários alguns. essa Constituição aqui, um constitucionalismo, por exemplo, social, para valer. Sem dúvida. Que, aliás, é o mais importante. É um projeto de sociedade, não é, ministro? É um projeto de sociedade. É um projeto de sociedade. Um constitucionalismo fraternal que elimina preconceitos e que compensa com ações afirmativas, desvantagens historicamente sofridas por certos segmentos sociais, como dos homossexuais, das mulheres, dos negros e por aí vai. Então houve esse período de adaptação. Assim como a democracia não vence por nocaute, a Constituição também não vence por nocaute. Tem que ir removendo até resistências mentais compreensíveis também. Porém, o saldo do Supremo Tribunal Federal como aplicador, guardião maior da Constituição, eu acho que é amplamente superavitário. Eu até gostaria de saber do Diego que temas também que ele vê que o Supremo deixa de enfrentar e do senhor também, porque houve vários temas no passado, mas também tenho curiosidade de saber alguns outros temas, sei de alguns, aborto, que está sempre ali povoando algumas decisões, mas que também não avança. Mas queria saber de você, Diego. Para dar um exemplo de um tema que também tem a ver com dimensão de igualdade, tem várias questões de gênero que estão pendentes na pauta do Supremo e que não encontraram ainda um resultado final no tribunal. E aí, um problema que aparece, que é uma outra crítica que a gente poderia fazer, mesmo que esse balanço em termos das decisões que foram tomadas seja positivo, o tribunal não me parece ser ainda suficientemente transparente com relação ao seu funcionamento interno para a sociedade. A TV Justiça foi um avanço importante, mas, por exemplo, existem questões como descriminalização de drogas que estão pendentes no tribunal já há um certo tempo. Então, a pauta entrou? Entrou. O tribunal respondeu? Começou a responder. Não terminou. Por que não? A gente pode fazer uma série de, dar uma série de exemplos em que há esse movimento de um avanço interrompido. O tribunal sinaliza uma responsividade e não vai até o fim. Me recordei também agora daquela utilização de banheiros públicos por transexuais. É isso, né? Que houve também um pedido de vista e que não é devolvido e durante o julgamento se via. Como no de drogas também, uma clara incompreensão dos ministros sobre os efeitos da decisão, sobre do que estava se tratando, inclusive. Eu me recordo nesse caso específico uma pergunta que estranhou muita gente que estava assistindo no julgamento, que era, mas o transexual parecia ou não parecia com uma mulher? Como se fosse isso a razão de decidir no tribunal. No caso de drogas a mesma coisa. Qual droga pode? Vamos liberar maconha, mas maconha talvez seja uma droga até socialmente já aceitável. Então parecia até uma disputa ali que envolvia mais classe social do que realmente uma política pública para drogas. Então realmente há uma incompreensão e às vezes a utilização de audiências públicas poderia ser melhor pensada justamente para enfrentar esses temas. Para o enfrentamento desses temas. A audiência pública em si um avanço, um arejamento mental. Sem dúvida. Aquela ideia dos intérpretes da Constituição, a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição via micoscúria, via audiência pública e o Supremo já fez a essa altura as quase três dezenas de audiência pública e decisões corajosas, digamos assim, redefinidoras do perfil da sociedade brasileira. Digamos, o patrimonialismo brasileiro tem três conteúdos. Corrupção sistêmica, olha, lava-jato, mensalão, enfrentamento da questão. Corporativismo, obrigatória é a data de folha de pagamento, proibição de nepotismo. O terceiro conteúdo do nosso patrimonialismo, desperdício irresponsável, desbragado de recursos públicos. Veja como as medidas de ajuste fiscal no próprio Supremo de responsabilidade fiscal estão sendo confirmadas. Ministro, nós estamos terminando aqui o segundo bloco, mas eu queria que o senhor brevemente pudesse nos explicar, porque o senhor viveu isso intensamente, por que que essa agenda às vezes do Supremo não necessariamente é a agenda que a sociedade naquele determinado momento histórico quer? Qual é o problema com a agenda do Supremo, ministro, na sua avaliação? Eu já conversei com o Felipe, recondo algumas vezes sobre isso. É preciso que o presidente do Supremo, o administrador judiciário máximo, tenha a sua, o seu poder de pautar os julgamentos não é de preencher as sessões de julgamento com certas causas, que isso seja discutido pela sociedade. Não pode ficar a critério exclusivo, monocrático, unipessoal do presidente pautar esse ou aquele assunto, porque é muito empoderado o presidente de qualquer tribunal, porque é ele que pauta as matérias para julgamento. Isso precisa passar por uma democratização, você falou de democratização interna, é verdade, como também precisamos acabar com essa regra regimental de que basta ser o mais antigo, não ocupou ainda a presidência para ocupar a presidência dos tribunais. O administrador judiciário precisa ser um vocacionado. Essa é a discussão... Temos um encontro marcado com esse tema. Muito bem. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. No programa de hoje, falamos sobre as origens e os desafios do Supremo Tribunal Federal. Felipe, num artigo publicado ano passado, você diz que, no lugar de atuar como mediador da crise, muitas vezes o Supremo é visto como parte dessa crise. Por que você acha que isso acontece? E você acha que o Supremo ainda pode cumprir esse papel de moderador? Luiz, a gente no Brasil parece que vive, especialmente desde 2013, uma crise atrás da outra. Isso já é desafiador para a sociedade brasileira. Para o Supremo, não poderia deixar de ser também desafiador. Ao mesmo tempo, a oposição, qualquer que seja ela, qualquer que seja o partido político, usa o Tribunal como parte dessa disputa política. Se vai perder no Congresso Nacional, usa o Supremo como uma arena. E o Supremo é errático ao decidir entrar, aceitar, fazer parte dessa disputa ou não. Eu sei que o ministro tem uma visão e que é repetida muito pelos ministros do Supremo e que eles são chamados a entrar nos assuntos. Mas os ministros podem, naturalmente, recuar e não participar desse jogo. Agora mesmo, na decisão sobre a denúncia contra o presidente Temer, o Supremo foi bastante discreto. Muito mais discreto do que foi quando do julgamento do impeachment ou quando da decisão do impeachment da presidente Dilma. por inúmeras razões, mas já é um fato de que, neste caso, o Supremo decidiu não entrar. Depende muito de o Supremo atuar como moderador dos seus ministros, dos seus personagens, de eles próprios decidirem entrar ou não. Talvez o Supremo padeça, e não sei o que o ministro acha, de uma institucionalidade ou de uma conversa institucional entre os ministros de dizer vamos entrar ou não vamos entrar. E essa conversa, desde que eu comecei a cobrir o Supremo, quando o ministro entrou, são raríssimas as vezes que a gente vê o Supremo fazendo isso. Exato. E um agravante desse cenário que o Felipe descreveu, que não é novidade, mas tem se intensificado nos últimos anos, é quem decide quando entrar e em que caso entrar é o Supremo ou são seus ministros individuais? Ou é o relator. O relator do caso. Ou um vogal que dá uma entrevista para falar de A, B ou C. Já antecipa a discussão, já, digamos, coloca o tribunal numa situação de ter que dizer algo talvez sobre um tema que seria talvez recomendável esperar o desenvolvimento da situação. Então, um problema que agrava tudo isso é o plenário do Supremo parece ter se tornado quase que opcional para alguns dos grandes casos que passaram por lá nos últimos anos. A gente vê, se você for listar, todas as vezes em que o Supremo chamou seus ministros influenciaram o que estava acontecendo na política durante a crise desde 2014, poucas vezes foram por decisões plenárias e multiplicam-se as instâncias de entrevistas, declarações, decisões individuais, algumas das quais não foram sequer levadas a plenário. Só o fato das pessoas individualizarem a posição do tribunal, um ministro associado mais à posição, outra a outra, já seria, de certa forma, uma perda de institucionalidade. A corte teria que falar com uma posição só. Por que isso pode afetar a imparcialidade? Por que? Agravando mais uma vez o problema que o Felipe apontou. Porque quando você tem um colegiado se manifestando por maioria, as individualidades se diluem. Um voto apenas no meio de muitos, um debate o outro, as pessoas veem aquele debate acontecendo. Agora, quando, dependendo de quem for o relator sorteado, há uma expectativa e às vezes confirmada de que a decisão necessariamente vai ter uma certa direção, você começa a erodir esse mecanismo da colegialidade como um promotor da imparcialidade do tribunal. Como é que o senhor vê essa questão, ministro? Assino embaixo. Acho que os dois estão certos. Colegialidade é sinônimo de institucionalidade. É preciso pensar mais institucionalmente e menos individualmente, menos singularmente, menos monocraticamente. o Supremo no âmbito do judiciário fala por último. Temos muitos órgãos do judiciário, o Supremo é o que fala por último. E quem fala por último, ao contrário do que dizia Rui Barbosa, não tem o direito de errar, não. Tem o direito de errar por último. Tem o dever de acertar, de não errar, exatamente por ser o último. E a colegialidade é sinônimo, é sinônima, não é vamos botar no feminino, de 11 pares de olhos, 11 experiências, 11 vocações, 11 responsabilidades. Então, eu acho que nessas ocasiões, quando é hora de fazer destino nacional, o ministro individualmente deve se retrair e privilegiar e favorecer a colegialidade. Eu gosto mais do pleno do que das turmas e mais das turmas do que de cada um dos ministros isoladamente. Professor Diego, há um artigo do senhor publicado também ano passado que trata da agenda oculta do Supremo. O que seria essa agenda oculta do Supremo? Então, as pessoas, conforme o Supremo vai exercendo mais o seu poder, o que é uma boa notícia no primeiro momento, a segunda pergunta que surge, que a gente mencionou no outro bloco, é mas por que essas questões e não em outras? A expressão agenda oculta para esclarecer não é necessariamente uma intenção estratégica, não é uma conspiração, mas é um silêncio, um silêncio que precisa ser explicado e justificado. A mesma linha do que o ministro Brito colocou, que o poder de escolher o que vai para a pauta deve ser justificado porque ele implica o poder de escolher o que não vai. Isso. E nós não temos, ministro, uma lista do que não vai. Isso é o trabalho de pesquisadores, de advogados, de pessoas que vão dentro desse mar de processos, pescando, Felipe acompanha bastante isso também, por que não esse caso, por que não esse caso, isso aqui está aqui há 15 anos, isso aqui está aqui há 20 anos. O fato é que, é claro que a pauta do tribunal é um bem escasso, o tempo do tribunal é escassíssimo, o tempo das decisões colegiadas é o bem mais escasso que o tribunal tem, tem que ser usado muito bem. A questão é que, mesmo que acerte nos casos que escolhe, a gente precisa de uma base de comparação. Tem várias questões envolvendo grandes impactos econômicos, por exemplo, que o tribunal não decide. E ao não decidir, ele já toma um certo tipo de decisão, ele já legitima certas situações, já chancela certos cálculos feitos por governos passados. Então, é isso que me parece que é importante a gente pensar quando fala de agendocultura. Esse juízo de prioridade, o que é prioritário mesmo para julgamento pelo plenário, por exemplo? Talvez um dos desafios maiores hoje do Supremo, exposto como está e todo ano a gente tendo que perguntar se ele é partícipe ou moderador da crise política, seja a institucionalização de suas decisões de fato e de suas manifestações. Hoje nós vemos polarizações dentro do tribunal, polarizações que existiam no passado, mas em questões especialmente teóricas, mas polarizações hoje que descambam um pouco do campo do direito e esse é um desafio para o tribunal, passar para a sociedade sempre uma visão de que ali é um tribunal de justiça e não um partícipe da vida político-partidária inclusive do país. Não da vida política e da política participa, mas da vida político-partidária. Então, um desafio do tribunal é manter a legitimidade de suas decisões. Eu acho que tudo isso é o grande desafio, tudo junto é o grande desafio do Supremo Tribunal Federal. é ser o guardião maior da Constituição naquela perspectiva de internalizar a ideia, a ideia força de que segurança jurídica máxima é cumprir a lex máxima, é se familiarizar com a lex máxima, conhecê-la em profundidade e ser absolutamente fiel à objetividade da Constituição. Senhores, infelizmente, infelizmente mesmo o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença dos convidados o ex-presidente do STF, ministro Ayres Brito, o professor Diego Werneck Arguelles, pesquisador do FGV Direito Rio e do jornalista Felipe Recondo, sócio fundador do Portal J. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau! Tchau!